Olá meu povo, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos ao meu canal. E no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês essa caneta aqui clareadora que ela promete clarear seus dentes em apenas 30 segundos. Então se você ficou curioso, vem comigo! Então pessoal, essa canetinha aqui, como vocês estão vendo, eu estou com duas canetas que prometem clarear seus dentes em apenas 30 segundos. E não só clarear os dentes, como remover manchas e até placas. Então eu tenho uma aqui aberta já. E tenho essa aqui que eu vou abrir agora com vocês. Vamos ver. Comprei essas duas. Essa aqui eu já usei. E essa estamos abrindo agora. Olha como ela é. Ela vem um gel dentro dela. Você vai girando. Vai girando e o gel vai saindo. Aqui. E para usar ela, você escova seus dentes, né? Passa fio dental, seca seus dentes e vai girando. O gel vai saindo e você vai passando nos seus dentes. E o recomendado é você ficar 30 segundos, esperar 30 segundos e esperar a mágica acontecer. Será que funciona essa caneta? Então, eu usei ela por 15 dias. E o que foi que aconteceu? Nada. Se você tem seus dentes amarelados, seus dentes vão continuar amarelados. Porque ela não resolve nada. Então, essa caneta aqui foi um dinheiro perdido. Ela custou apenas, acredito que 7 reais. Então, foi bem baratinha. Como é que uma pessoa em sã consciência acredita que um produto de 7 reais vai clarear os seus dentes. Mas, isso mesmo, ela não resolve nada. Se você comprou, você foi apenas mais um, como eu, que gastou o seu dinheiro e comprou para testar, não resolve nada. Então, não fique triste. Ela é um gel quase como uma água. Então, se você quer fazer um clareamento nos seus dentes, eu aconselho que você procure um dentista. Porque essa canetinha aqui pode até prejudicar a saúde dos seus dentes. Então, não compre, não resolve nada. Você só vai perder seu dinheiro. E é isso. Essa canetinha aqui prometia fazer milagres, não faz nada. Então, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, deixa o seu like, se inscreve no canal e até o próximo vídeo.